Agora gente, vamos contar quanto tinha dentro do copo durante sete meses juntando uma nota de cinquenta reais, tá gente? Olha só gente, só de cinquenta reais. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, até 1000, né gente? Deixa eu botar aqui pra esquecer. Um, dois, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Quem popa tem e quem guarda também tem. 100, 200, 300 e cinquenta reais. Mais trezentos e cinquenta reais. Sete meses juntando dinheiro. 4.350. Tchau, gente! Agora eu vou...